E aí pessoal, beleza? Estou de volta aqui para mais um vídeo. Eu sou o Alex e hoje nesse vídeo super rápido eu estou aqui para falar para vocês dessa nova super promoção do TikTok onde você pode ganhar R$19,00 por convidar uma pessoa. Para cada pessoa que você convida você pode ganhar R$19,00. Olha que legal! Não podia deixar de falar disso aqui no canal dessa oportunidade que pode ajudar muita gente. Então fique comigo até o final do vídeo já deixa o like aí para fortalecer o canal, já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Bora lá conferir? Bem pessoal, já estou aqui para mostrar para vocês como vai funcionar essa promoção relâmpago limitada do TikTok. Para cada amigo que você convidar, que nunca tiver usado o aplicativo você vai ganhar R$19,00. E o seu amigo convidado, olha que legal, você vai estar ajudando uma pessoa e se ajudando pode ganhar R$22,00. Então se você já tem o aplicativo, você vai convidar amigos. E para vocês que não tem o aplicativo ainda, vai abrir essa tela quando vocês clicarem no link que está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link aqui na descrição. E está tudo explicadinho aqui, baixa o aplicativo, vincule o código e ganhe recompensas. É só copiar, já copia antecipadamente, aperta nesse botão vermelho para direcionar para a sua loja de aplicativos. E aí depois que vocês instalarem o aplicativo, logarem e abrirem ele, vai aparecer a tela home deles, que é essa tela aqui dos vídeos. É só clicar ou nessa moedinha que está meio escondida aqui, ou então aqui no perfil, vai vir para a página de vocês já, e é só clicar nessa moedinha aqui em cima. Já vai aparecer aqui a página da promoção para vocês. E aqui embaixo, logo abaixo desse botão convidar, vai ter o espaço para você colar o seu código. Colou o código, apertou, já vai validar. Para mim não está aparecendo porque eu já uso o aplicativo há bastante tempo. E aí depois que você colocou o seu código, validou, você já vai ter o seu próprio código. É só apertar aqui em convidar, copiar o seu código e divulgar, gente. Tem que divulgar as redes sociais, tem os grupos do canal, Facebook, Telegram, mas tem muitas outras formas. Não divulguem só em lugares onde as pessoas estão procurando dinheiro. Essa é uma dica que eu acho bem legal para vocês que querem divulgar. Vocês que já tem principalmente, que não tem mais como colocar o código, e não sabem onde encontrar pessoas, está cheio de lugares aí. Tem LinkedIn, tem Twitter, tem Facebook, tem os grupos do Facebook, tem os comentários das pessoas que deixam, que não tem nada a ver com ganhar dinheiro na internet. Eu acho que esse é um dos melhores caminhos. Vocês procurarem, criarem uma estratégia, um texto bem legal, que não seja apelativo, que seja um texto bacana, que possa ajudar uma pessoa e vai estar ajudando vocês também. Nesse caso aqui do TikTok, é super isso. Você vai estar ganhando, convidando as pessoas, R$19 por cada uma, e a pessoa vai ganhar R$22 se ela fizer o que ela tem que fazer aqui no aplicativo, e ainda pode ganhar muito mais se quiser convidar. Então, você vai estar ajudando uma pessoa. E tem muita gente nesse momento, principalmente com dificuldade, precisão de uma renda extra. E tem muita gente no Brasil, o Brasil é enorme, e muita gente ainda não conhece ou não tem TikTok, ou nunca quis ter, nunca soube de uma promoção de TikTok e não se interessou. Claro que é difícil achar pessoas que não têm TikTok ainda. É, é como achar uma agulha no palheiro, como eu falo. Mas não é impossível. Basta a gente querer, a gente ter foco, a gente quer uma estratégia. Querer fazer e se dedicar. Porque dinheiro não cai do céu, a gente tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas mesmo e pensar, criar as estratégias que a gente vai usar. Pensem assim que vocês vão conseguir e vai dar certo. Pensem sempre que vai dar certo. Mesmo que não dê, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que recomeçar, tem que experimentar outras estratégias. A gente vai tentando. E como funciona a promoção? Você vai ganhar R$5, olha só, R$5 na hora que a pessoa usar o seu código. Então tem que incentivar para a pessoa usar o código, porque ela vai ganhar, se ela não usar, também não vai ganhar. E você também não ganha nada, então incentiva. E de acordo com que a pessoa for usando o app no decorrer dos dias, você vai ganhando os bônus para completar os R$19. Não é na mesma hora que você ganha os R$19. Para a gente que já usa o aplicativo, também tem essa missão aqui, que dá para ganhar assistindo vídeos, para a pessoa que entrar também, provavelmente vai ter, além das missões que ela já vai cumprir mesmo assistindo os vídeos, para que você possa chegar aos R$19 e ela aos R$22. E quando chegar no valor mínimo para saque, é só clicar em sacar, aí a gente só pode sacar uma vez por dia. Para mim está aparecendo aqui o mínimo de saque de R$1,50. Aí tem R$5, R$10 e R$20, que é o máximo por dia que pode sacar. Para quem está começando no aplicativo, geralmente o primeiro saque é de R$0,40, mas para mim não aparece, é só uma vez. E quando você tem então o valor para sacar, é só escolher o valor que você quiser, você vai apertar em sacar e você vai sacar para o PagBank. Tem que ter uma conta PagBank, não tem mais o PayPal. Para o PagBank, que é um banco virtual do PagSeguro, é bem mais simples, né pessoal? Aí você manda para lá, recebe e depois pode transferir para a sua conta, pode usar o dinheiro de lá mesmo. É bem fácil, é o PagSeguro, o nome já diz é bem seguro. Então é só criar uma conta no PagBank, se você não tiver também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu vou fazer esse saque então para mostrar para vocês. É muito simples, vai aparecer a informação do PagBank. Tem que prestar atenção para inserir as informações corretas e apertar em confirmar. Saque em andamento, o dinheiro deve chegar em um dia útil. E pronto, já diminuiu o meu valor. Apareceu aqui o de R$0,40, nem sabia que ia acontecer isso. Legal, apareceu e eu posso sacar ele uma vez. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É por tempo limitado, então corre, porque dá tempo. Faz a sua estratégia e ganha dinheiro com o TikTok, porque paga direitinho. Então a gente tem que se esforçar, claro, mas vai dar certo. Pensem assim, vai dar certo. Já deu. Muito obrigado a todos. Já deixa o like aí para fortalecer o canal. Já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!